Hahahaha Para com isso aqui Ai, minha prendida sumiu É, deixa eu te falar Mamãe A gente vai fazer um cruzeiro Mamãe? Cruzeiro do Gabigol Lá vem vocês pro golpe, não tem dinheiro Pô, a gente quer fazer... Não, é uma festa Tá te convidado pro cruzeiro Ah tá, eu já achei que era golpe